Câmara tem 24 horas para explicar ao STF votação da PEC dos precatórios. Rosa Weber quer respostas para questionamento da oposição a manobras de Arthur Lira. Assista agora em Últimas Notícias. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber deu prazo de 24 horas para que a mesa da Câmara dos Deputados responda aos questionamentos feitos por deputados da oposição ao rito adotado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, PP Alagoas, para aprovar, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que permite ao governo Bolsonaro parcelar o pagamento de precatórios. A PEC viabilizará a liberação de cerca de R$ 90 bilhões do orçamento da União, abrindo caminho para o novo Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. A ministra é a relatora do processo, que pede anulação da votação, no plenário da Câmara, na noite da última quinta-feira, 4 de novembro. O segundo turno de votação da chamada PEC dos precatórios está marcada para a próxima terceira-feira, 9 de novembro. Depois de receber a resposta da assessoria jurídica da Câmara, a ministra decidirá se concede liminar para anular a aprovação da PEC. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. A ação para anular a votação foi proposta pelos deputados federais Alessandro Molon, PSB Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, PSB Rio de Janeiro, Fernanda Melchiona, PSOL Rio Grande do Sul, Kim Kataguiri, DEM São Paulo, Vanderlei Macris, PSDB São Paulo e Joyce Asselman, PSDB São Paulo. Os parlamentares criticam manobras adotadas por Arthur Lira para alcançar o quórum necessário a aprovação de uma PEC, 308 votos favoráveis. O resultado do primeiro turno de votação da PEC dos precatórios foi apertado, 312 disseram sim à proposta, apenas quatro a mais que o mínimo necessário. Os parlamentares acusam o presidente da Câmara de atropelar o regimento ou autorizar o voto remoto de parlamentares que estão na Escócia, participando da Conferência do Clima, COP26, em Glasgow e de permitir alterações de última hora no texto para acomodar interesses de deputados mais arredios. Orçamento secreto Na sexta-feira, 5 de novembro, a ministra Rosa Weber já havia suspendido, liminarmente, a execução do chamado orçamento secreto, como ficou conhecido o mecanismo criado por Lira, para liberar emendas parlamentares sem publicidade ou critérios equânimes de distribuição das verbas. De acordo com a ministra, esse tipo de emenda é incompatível com a forma republicana e o regime democrático de governo. Segundo Rosa Weber, o instrumento é de pouca transparência ao público. A decisão é válida, até que a Corte discuta o tema no plenário. A ministra pediu ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, que marque uma sessão extraordinária para o debate da questão.